O campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, lá em Paranaíba, se prepara para receber a primeira turma de Medicina Veterinária. Alex Santos. E com o início das aulas previstas para o dia 6 de março, o campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, em Paranaíba, já se prepara para receber a primeira turma do curso de Medicina Veterinária. É que na última semana, ocorreu a entrega de equipamentos para os laboratórios de ensino e pesquisa do curso. E entre os equipamentos estão microscópios, balanças de bancada de precisão, banquetas para aulas práticas em laboratório, entre outros equipamentos. O curso também contará com dois ultra-freezers de 350 kg cada, que até precisaram do auxílio de uma empilhadeira para ser retirado do caminhão. Segundo a Adriana Carapreso-Morini, ela que é coordenadora do curso aqui em Paranaíba, o curso já conta com material biológico para aulas de anatomia, como cadáveres de cães e ovelhas, além também de coleção de ossos. Foi proposto também pela administração municipal a parceria para a instalação do centro de zoonoses do município na área da fazenda, visando ainda a sinergia com o curso de medicina veterinária no seu funcionamento, com compromisso também de buscar as alternativas legais para a concretização das parcerias. O reitor Marcelo Turini também esteve no campus no início do mês, quando apresentou as demandas de apoio do CEPAR, da UFMS, a Prefeitura de Paranaíba para a estruturação da fazenda escola, que atenderá ao todo o novo curso do campus, também a área da administração municipal, medicina veterinária, como também a instalação de cercas, estruturas para fornecimento de água e energia, além de reformas de estradas. O reitor Marcelo Turini também esteve no campus.